E aí pessoal, tranquilo? Tecno aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês a como recuperar a capacidade total de seu pendrive. É quando ele tá acusando aqui que ele tem alguma coisa dentro, mas na verdade não tem nada, né? Ele tá livre, você limpou ele e não tem nada, mas ele sempre fica com algum risco azul aqui falando que tem alguma coisa nele, mas não tem nada. Enfim, se esse é o teu problema, esse vídeo aqui é pra você. Então vamos lá. Primeiramente, você vai ter que fazer o download dessa ferramenta chamada HP USB Disk Format Storage, beleza? Eu vou deixar o link como de costume na descrição do vídeo pra você fazer o download, vai facilitar muito, vou deixar lá no nosso site. Tá? Então vamos lá. Vamos executar como administrador, clica o botão direito, vamos aqui em executar como administrador, pode clicar em sim. E beleza pessoal, só agora você vai selecionar o seu USB, tá? O teu pendrive aqui no caso já tá aqui selecionado, tá? O meu é 4GB e tá aqui. Aqui você vai selecionar o formato que você quer, né? Parece simples, parece um programa só de formatação, mas na verdade não é. Ele recupera o tamanho real do seu pendrive. Aqui é o nome do seu pendrive, pode deixar aqui o nome que você quiser. Então é o seguinte pessoal, note que aqui no Windows, ele está identificando como se tivesse 3.72GB no meu pendrive, que no meu caso aqui é 4. E aqui no programa ele tá falando que tem 3.8, então já é algo a mais. O Windows tá roubando um pouco aí de armazenamento, né? Não sei como funciona esse sistema, mas é isso aí. Vamos lá, depois que você selecionou aqui o seu pendrive, é só você clicar aqui em Start. Lembrando que vai apagar todos os dados do seu. Então beleza, ele vai começar aqui a fazer a formatação do pendrive. E olha só que então pessoal, como podem ver aqui já deu certo. Aqui ele fala que foi com sucesso, né? Fez aqui a formatação com sucesso. E aqui ele tá falando que tá com 3.9 disponível no disco, tá? Então pode ver aqui que já deu certo. Caso você queira mudar o formato, né? FAT32 ou NTFS, que é usado pra colocar sistemas operacionais, pra fazer formatação de computadores, é essa aqui, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou, se eu te ajudei, deixa o like aí embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vou ficando por aqui, nós nos encontramos no próximo vídeo. Como sempre aqui no mesmo canal, um grande abraço e fui! Se inscreva no canal, um grande abraço e se inscreva no canal.